Olá, hoje eu quero mostrar para vocês uma experiência com pele abóbora, que na verdade o meu irmão é um grande consumidor dessas abóboras pescoçuda, abóbora para fazer doce, porque ele tem tomado aí diariamente 100 gramas de suco dessa abóbora aí e tem conseguido reduzir bastante seu peso e nós já testamos e realmente é um negócio interessante, funciona, mas não é esse o motivo da coisa. Então ele pegou as sementes dessa abóbora e resolveu jogar lá no pátio da empresa e jogou então umas sementes no piso normal e alguns... Nós tínhamos no passado um minhocário e tínhamos até bastante minhoca lá, mas com o tempo houve um ataque de formiga, lagarto e resolvemos desativar. Então ficou aquele humus de minhoca parado lá e ele jogou umas sementes de abóbora e uma coisa, essa é o que nós queremos mostrar, o interessante é o desenvolvimento de um pé num solo comum, sem adubação e o outro numa área onde já tem uma área onde já tem o humus da minhoca, então já está adubada e dá para ver nitidamente a diferença que dá o desenvolvimento de uma planta num solo comum contra uma planta num solo adubado. Ok? Vamos lá então? Música 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 Ei Carlão, quando é que você plantou essas abóboras aqui? Eu estou주세요 uns 45 dias, mais ou menos. É, e essa do que foi plantado aí no pátio e o que foi plantado ali no canteiro de humus foi na mesma data? Tudo no mesmo dia. Mesmo dia? E quanto foi mesmo? Mais ou menos uns 45 dias, mais ou menos. Mais ou menos. A diferença é grande, hein? É, a diferença é grande. Beleza. É isso aí, Carlão. Obrigadão. Legenda Adriana Zanotto